E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, o seguinte, esse vídeo aqui eu tô gravando um largadão no sofá mesmo, tá? Meu setup de gravação tá logo ali, mas eu tô largadão aqui no sofá, então não liga, velho. Tô gravando direto do celular mesmo, que, cara, sério, eu tirei um tempo aqui pra ler comentário e tal, e mano, muitas, nossa, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo pediram aí pra eu falar sobre isso no canal, né? Porque hoje, dia 22, hoje é dia 22? Acho que é, né? Hoje, dia 22 de maio, liberou aí pra todo mundo o H1Z1 no PS4, de graça, cara, o novo jogo de graça aí que saiu do Play, no... Veio do PC, né, velho? Já tinha no PC, veio pro Play 4. Cara, não precisa nem de PSN Plus pra você jogar online com teus amigos. Então, assim, joga, velho, joga. Muitas pessoas falaram disso, muitas. Aí eu falei, mano, eu vou ter que gravar um vídeo disso, mas eu vou gravar daqui mesmo. Então, gravei daqui do celular. Inclusive, cara, aqui dá pra vocês verem algumas status aí que eu tenho no cenário, ó. Bem bonitonas, ó. Pra quem gosta aí, velho, pode se deliciar aqui. Isso daqui é credencial de BGS, como chama Comic Con, tem um monte de coisa aí, velho. Aqui tem alguns jogos também, de Call of Duty, que eu deixo aqui. Enfim, galera, é isso. Ah, eu tinha esquecido, mas eu não vou esquecer não, tá? Se você quiser comprar algum jogo, já que a gente já falou de PS4, se quiser comprar algum jogo barato, link tá na descrição, beleza? Aproveita lá, pega. Tem o cupom de desconto, tá? É ZEVICTE, o nome do canal, quando você for efetuar a compra, coloca lá o cuponzinho que você vai ter um descontinho direto aqui do canal. E é nóis, beleza, galera? É isso, não tem muito o que dizer. Obrigado a todo mundo que assistiu. Muitas pessoas, então, voltaram a falar, pediram pra eu falar de H1Z1. Vou ver se eu baixo, vou ver se eu jogo, se eu chamo alguém aí, algum amigo meu, alguma amiga minha, sei lá, velho, pra jogar. E se der certo, eu trago aqui no canal. Beleza, mas é nóis, joga lá. Tamo junto, galera. Valeu e aquele abraço.